Fala galera do Bem-Estar, mais um dia de perguntas e respostas. Muitas dúvidas, vocês são legais, hein? Muito legais, porque vocês se inscreveram no canal e deixaram as suas dúvidas e agora eu venho aqui para tentar responder. Aiane Falanc, faço caminhada uma hora de duração três meses na semana. Com uma alimentação mais saudável, é possível emagrecer? Sim, é possível emagrecer. Você aumentou o gasto calórico e está controlando a alimentação. Obviamente, vai emagrecer. Mas vamos além do emagrecimento, né? Vamos pensar na sua saúde. Seu corpo precisa de movimento a maior parte dos dias. Minha sugestão é, tenta criar o hábito. Em vez de caminhar três vezes por semana, uma hora, tenta caminhar cinco vezes por semana, meia horinha. A regularidade nesse início para criar o hábito é muito mais importante que a intensidade ou a duração do treino, tá bom? Pensa nisso. Outra dica, tenta fazer sempre no mesmo horário. Assim você vai criando o hábito, vai se acostumando a fazer atividade física naquele momento, tá bom? Ivan Guedes, meu problema é o sono. Não é só o seu não, garotão. Durmo apenas da meia-noite às cinco da manhã. Dorme só cinco vezes. Tenho rotina de atividade física três a quatro vezes por semana e controlo bem a alimentação. Ivan, realmente dormir pouco é um problema. Porque quando você dorme pouco, você acaba não fazendo a recuperação ideal. Seus hormônios não recuperam. Você não tem, por exemplo, quando você dorme bem, o hormônio do estresse baixa, o GH aumenta, a testosterona. Então você tem toda uma regulação hormonal. Isso acaba ficando um pouco comprometido. Você fica um pouco mais cansado e, obviamente, diminui um pouco sua performance. Agora, você tem um trabalho duro. Se você não consegue dormir um pouco antes, pensa em... Difícil, né? No fim de semana, pelo menos, você tentar recuperar algumas horas desse sono. Vê se depois do almoço você não consegue dar aquele cochilinho de 15 minutos, meia hora. Tudo isso já vai ajudar. Mas pensa que o sono faz parte do nosso estilo de vida e isso é importante para a nossa saúde, tá bom? Fla. Fla, seis vezes na semana eu faço treinos de musculação alternados com aeróbico. Meu objetivo é perder gordura e tonificar músculo. O pós-treino deve ser feito até quanto tempo após a musculação? Ai, ai, ai. Nos dias de aeróbico, essa regra muda? Fla, maravilhosa a sua pergunta. Antigamente, a gente falava que existia uma janela de oportunidade, né? Que o quanto antes você consumisse a alimentação pós-treino, principalmente a proteína, isso ia fazer diferença no seu ganho de massa muscular. Hoje a gente sabe que não é assim, tá? Você não precisa terminar o treino e já comer. Então, o importante é que a próxima refeição que você faça, ela tenha uma boa quantidade de proteínas, que ela reponha pelo menos um pouco de carboidrato com o seu glicogênio muscular, afinal, 70% do nosso músculo, ele é composto de água e de glicogênio. Então, é importante que seja uma boa refeição, boas fontes de gordura, para você absorver vitaminas tipo A, D e E, por exemplo, tá? Então, você não tem mais aquela questão de ter que terminar o treino e fazer algum consumo. Você falar nos dias de aeróbico, essa regra muda? O mais importante pós-treino aeróbico é você se reidratar, principalmente a questão de sais minerais e tudo. Então, às vezes, um suco ou mesmo um leite com todinho ou nescauzinho sem querer fazer mexan com achocolatado, você tomando já é uma boa maneira de você recuperar alguns nutrientes. E aí você faz a sua refeição com tranquilidade, tá bom? Ana Sofia, perfeito, amei, alimentação, exercícios e sono. Acho também emoção deveria ser uma pauta. Pauta de iniciativa, disciplina, atrapalha tudo. Olha, verdade, né? Acho que a gente está na hora aqui nesse canal e aqui eu me coloco como culpado. A gente tem que trazer um psicólogo, começar a tocar mais nesse assunto. Porque, obviamente, tem fatores emocionais que acabam levando com que as pessoas ou comam mais, ou não tenham disciplina para o exercício. Prometo, está prometido aqui para Ana Sofia que a gente vai trazer um psicólogo. Charles Smith. Olá, Max, 46 anos, 88 quilos. Pratico corrida a um ano, 12 quilômetros por semana. Nos últimos quatro meses, entrei para a academia para fazer musculação, corrida e bicicleta, indo quatro a cinco vezes. Na academia, durante a semana, corre 10K, 3 e média por dia, 15 a 16 minutos. Mais 15 de bike. Passo de 45 minutos a uma hora fazendo musculação. Já notei algumas diferenças na massa muscular, mas o corpo continua o mesmo, o peso, né? Será que a proporção de gordura é mais ou menos igual ao aumento da massa muscular? Obrigado. É sim, tá? Aí a gente tem duas coisas. Primeiro, você vai perder gordura e você vai ganhar massa muscular. Isso é normal, você mudar a composição corporal. O que você precisa ficar atento? Às vezes, você vai ver que sua calça está pegando um pouquinho mais na perna, um pouquinho mais no braço, mas ao mesmo tempo na cintura está ficando mais folgada. Esse é o principal indicador que você perdeu gordura e ganhou massa muscular. Tenho certeza que outro indicador é a sua disposição, é como você consegue fazer as suas coisas no dia a dia com muito mais facilidade, sem se cansar. Presta atenção nisso, mas com certeza é assim. E aos poucos, você vai ver que você vai começar a ganhar um peso, perder peso um pouco mais rapidamente. Bom, galera, perguntas muito boas hoje. Gostei da alimentação pós-treino, relação peso e gordura quando perde. Perguntas inteligentes de assinantes inteligentes que assistem um canal que é bacana, tá bom? Toda segunda e quinta, sete e meia, tem um vídeo inédito. Olha, compartilha esse vídeo, coloca o alerta para que toda segunda e quinta você assista o nosso vídeo, tá bom? Grande abraço, bem-estar na veia!